Olá, federaizinhos da matemática. Então, essa é uma das questões da atividade que eu passei para vocês sobre representação genérica de uma matriz. Então, nós temos aqui uma matriz quadrada de ordem 2 por 2, ou seja, ela vai ter duas linhas e duas colunas. Eu tenho a lei de formação, que é aij igual a j² menos 2 vezes i, e eu quero saber quem é essa matriz. Então, vamos lá, galera. Vamos aqui devagarzinho. Vamos montar aqui a nossa matriz genérica. Então, nós vamos colocar aqui o A11, o A12, o A21 e o A22. Então, é uma matriz de ordem 2 por 2. É uma matriz quadrada, né? Tem duas linhas com duas colunas. Interessante que o primeiro número sempre vai ser o i e o segundo número vai ser o j. Então, aqui nós temos... O 1 representa que ele está na primeira linha, o 2 representa a segunda linha, e o segundo número é sempre a coluna, ó. Primeira coluna e segunda coluna, ok? Agora nós vamos observar aqui a nossa lei de formação e vamos substituir os valores. Vamos lá. Então, quem vai ser o A11? Quem vai ser o primeiro elemento da primeira linha e primeira coluna? Então, vamos lá. Lembrando, i, j. Vamos lá. Quem é o j? É o 1. 1 ao quadrado menos 2. Quem é o i? É 1. Então, o ao quadrado é 1. 2 vezes 1 dá 2. 2, sinais diferentes, diminui e conserva o sinal do maior. Então, já encontramos o A11, que é o menos 1. Quem vai ser o A12? É o mesmo esqueminha. O primeiro número é o i, o segundo número é o j. Então, vai ser j² menos 2 vezes... Quem é o i? É o 1. Então, 2 ao quadrado dá 4. 2 vezes 1 dá 2. 4 menos 2 dá 2. Vamos agora para a segunda linha. O A21. O detalhe, o primeiro é o i e o segundo é o j. Então, quem é o j nesse caso aqui é o 1. 1 ao quadrado menos 2 vezes o i. Quem é o i? É 2. 1 ao quadrado é 1. 2 vezes 2 dá 4. 1 menos 4 dá quanto, galerinha? 1 menos 4. Sinais diferentes? Diminui e conserva o sinal do maior. E quem vai ser o A22? 2. 2. Segue aqui a lei de formação, né? Que está bem aqui, ó. A lei de formação. O primeiro número é o i, o segundo é o j. Quem é o j? É 2. 2 ao quadrado menos 2 vezes 2. 2 ao quadrado dá 4. 2 vezes 2 dá 4. 4 menos 4 dá 0. Pronto. Agora nós vamos montar aqui a nossa matriz, que está super legal. Então, é a matriz de ordem 2 por 2, é uma matriz quadrada. Quem que é o A1? É menos 1. Quem é o A12? É 2. Quem é o A21? É menos 3. Quem é o A22? É 0. Pronto. Valeu? Super simples. Então, treinem bastante. Façam atividade o restante das questões. E lembrem-se, vem com o Federal, que tudo vai ficar legal.